Há seis anos atrás eu me lembro, meu nego, as ideia era outro, poucas ideias Eu fazia umas barracas, metas de tá no Poetas no todo Mas a cena mudou, o que tem na água dos rappers de hoje Ele fala que é pra mais soltar onde tá com as ideias dos outros Ele fala que é pra mais roubou a estética, de uma no underground Ele fala que é pra mais roubou a estética, de uma no underground, de uma no underground Nossa, eu vou puxar esse aí, eu vou puxar esse aí, família Tipo assim, ó, ó Ai, carica, ai, carica, ai, carica, fogo na batalha, fogo no racista Ai, carica, ai, carica, ai, carica, fogo na batalha, fogo no racista Um, dois, dois, três, rei, coisas Rimas integrais, rimas e três? Więc, dois, um, rimas Esses caras são fracos. O bicho 어머 одного é causa revolta Se a Boreranges não vai causar um enrago. O que hoje é bato e volta Ai quem quer nunca semi-lúcura Hoje eu vou matar um do seu barriga e um Jack Dora de Aventura Alô Só que não foi a hora de aventura, cuzão Hoje o Ronin já te enterra Na verdade isso é bate e volta É Ceará, volta pra sua terra É isso mesmo, não é hora de aventura Porque você é um vacilão Na verdade é que não sou o Jake É uma camiseta do lobisomem que dão Ô rapaz, você tá de bate e pare A vida com os ratapém Pare de xenofobia Espor, recolhecendo Olha a rima de ataque De amarelo, o mei feriu O greco virou mandato Olha o greco ali, ó Olha o greco ali, ó Olha o greco ali, quer se comparar, esqueceu eu Ô cusão, não é hora de aventura Pra você é hora dos brigadinhos Quer dizer, capuzão, deixa eu vir te explicar Chuta o mediné e o tal da bachada Olha a onda, é menor de surfar Para de cuspir nos outros Ó que vida que o papo é louco Você vem aqui, mas eu vejo Que você só manda um verso que é torto Você falou que é do Ceará Mas agora eu te dou um aviso Você falou que eu sou do Ceará Vem vá comigo cometer um suicídio No aqui não é suicídio Na verdade eu vou te matar, meu parceiro E essa daqui nem vai passar no vídeo A recolhão, nem sei quem é greco Mas de mim você não desacredita Hoje eu te mato, não passa no vídeo Fico chamado e medo, cê te frita Não, não, vou chegando nessa vida Tá ligado, vai passar agora A gente merecer Vocês que não conhecem greco Pode ter certeza que ele também Nem conhece você Direitos iguais Baco levantando a puta ali Cadê ele, gordinho? É mais feio de satanás É mesmo a fita e você arruma a dita Não é drenco, eu saco mais drenco Eu te drenco no luteu e não é luta crega Você quer falar, meu mano Você quer imitar os tacos do Nordeste Quando assistir você é o baco Eu não peço desculpa, eu sou cabra da peste Eu quero ouvir muito barulho e fez o primeiro round Eu gostava pra vocês prestar atenção Caralho, eu falo que é dois versos, dois Rima, dois versos A dupla do Medina começou Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou da igualdade do Lula do Medina Pra quem gostou da igualdade do Lula do Medina Pra quem gostou da igualdade do Lula do Gregório Medina está bom 1 a 0 Mas aí está perdido Porque tu não pido mais Volta! 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 E aí, você tá ligado, mas você vai tomar um pau Só a decorada do Juninho Portugal E aí, você tá ligado, o treco é maloqueiro Você tá falando o que? O pique-blinder barreteiro É verdade, meu parceiro, mas você é o Ronin E você é a versão brasileira lá do Mr. Bean Você fala tipo Kiko, ele arruma muita treta Mas toda lugovia só enxerga muita treta Ele enxerga muita dedo, que é cruzão, que ilude na pensão Quem vê cara não vê coração Eu sou o Paulo, eu sou o Paulo Eu sou o Paulo, eu sou o Paulo, eu sou o Paulo Eu sou o Paulo, eu sou o Paulo, eu sou o Paulo Eu sou o Paulo, eu sou o Paulo, eu sou o Paulo E o Portugal vem aqui, vocês roubam na batalha, como o Paulo Aê! 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 Vai tomar no cu, talento é raro Aê! Terceiro! 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 E aí, DJ Tesouro! DJ! DJ Faustão! É isso, família, tem seu nome de lá Você vai aí pra... Não, é só um... Vai, Medina! Vai, Medina! Aê! Vai, Medina! Pode puxar, vai, Medina! Pode puxar! Seca no cavalo, larga do pagode! Aaaaaah! Mata esse cara do Detroit! Rafa no cavalo, defite com o Freud! Aaaaaah! Mata esse cara do Detroit! Oh! 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 Bota ele! Bota ele! Caralho! Bota ele! Caralho! Lilian! Caralho! Pou! 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 Ok, alright! Ei, 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 ei! 3, 2, 1... Viva! Ok! Chegando o Maduro Cristaliano agora no toque! Tá ligado parceiro então não se sufoque! Zeca nunca vai largar o pagode! Greco, sai daqui e vai gravar seu Tik Tok! Aaaaaah! Oh! Oh! É quase, é quase! É bate e volta! É quase! Man, sem mais rumo então calma parceiro que eu vou na rebota! Mas só como é que eu vou chegando? Rapaz, bate e volta! Aaaaaah! Cara é diferente, tô se ganhando e gastando ainda! Falou, gente! Você já falou gente, só que eu comprovei que você não é pra frente! Uh! Aê, esse aí eu não conheço o tal do trampo! Não joga Tik Tok! É Tik Tok! É meio de campo! Aê, cê tá ligado que eu sou o fim da sua festa! Agora é Tik Taka! Tope que o Iniesta! Aê, você não é pra frente! Cê não passa litorando! Vou te matar! E vai ser literalmente! Ah! Demorou! Só que cê tá de perreco! Cê na verdade é um nóis né? É Tik Tok! É Tik Teca! Tic Teca! Tá ligado que é inovador! De boca na madeira! É Tik Teca! É um castor! Aê! Só que é preta a minha faixa! Na verdade eu tá com rima e daqui cê tá com a marcha! Aê, cê tá ligado? Mas cê é pouca marcha! Então já vem com a preta que você é branca faixa! Aê, cê tá ligado faixa! Só que aqui é fome de urso! E você sabe meu parceiro que pra rap não tem curso! Por isso que o Ronin quebra suas pernas! É o urso que se alimenta pouco e por isso nunca hiberna! por isso que o Ronin quebrou, eu quero ouvir muito barulho! Isso é pata-lo e quem gostou desse terceiro, o Ronin! Então vamos lá pro ouvir de comento! Eu quero ouvir muito barulho! Pra quem votou razão do Medina! Boa!